Música Faltam 58 dias para o primeiro turno das eleições 2014. Você acompanha agora a agenda dos candidatos que disputam o governo do Acre. Música O candidato do PSDB, Márcio Bittar, aproveitou a quinta-feira para fazer campanha no interior do Estado. Em Assis Brasil, na fronteira com o Peru, Bittar esteve reunido com comerciantes e participou da inauguração do Comitê 45. No seu discurso, falou sobre investimentos na saúde e prometeu esvaziar as filas e dar celeridade aos procedimentos. Música O dia do candidato do PT, Tião Viana, começou em reunião com funcionários de uma rede de supermercados. Depois foi recebido por 138 lideranças comunitárias que manifestaram apoio ao projeto da Frente Popular. Viana também visitou o município de Porto Acre para dar seguimento às agendas políticas do debate e também do plano de governo. Música Tião Bocalon, candidato pelo Democratas, visitou os moradores do bairro Tancredo Neves, na capital. Bocalon apresentou suas propostas de governo. Na área de segurança, destacou a implantação e o fortalecimento do efetivo policial, com a abertura de concurso público e programas de treinamento. Na parte da tarde, a caravana seguiu para o município de Feijó. Música Agora à noite, Antônio Rocha se reúne com dirigentes do partido e candidatos aos cargos de deputado estadual e federal. Música 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 Música